Olá gente, tudo bem? Voltei aqui de novo. Gente do céu, olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Corre, mas corre agora. Porque gente, eu tava aqui assistindo um filme com o irmão Cis, porque o irmão Cis tá doente. Gente, olha o que eu encontrei agora mesmo na Eudora e olha o valor. Comprei três e ainda ganhei, gente, esse sabonete líquido. Olha só, olha aí gente, qual foi o valor desse Del Parfum, gente? Que a irmã Socorro acabou de comprar, gente. Olha só, de o Del Parfum Royal, né? Que é aquele lá da Eudora de 75, aquele azul, de 67 reais e 48. Os três, gente, saiu por 202 reais e 44. E mais, gente, ganhei este sabonete aqui, que é da Cuide-se Bem, gente. Olha só, olha, vocês estão vendo aí, gente. Então, corre, gente. Eu vou desligar agora pra vocês correm aí, certo? Pro app de vocês do Boticário. Deixa eu dizer o código, gente, pra ser melhor pra vocês. 48, peraí, viu, gente? Deixa eu aumentar aqui. O código é 48, 117, tá bom, gente? Corre, aproveita. Vou botar esse vídeo agora.